10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mezeque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javan, Elisá, Tarsis, Kitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Os filhos de Cão, Cuxi, Mizraim, Puti e Canaá. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. E os filhos de Ramá, São Sebá e Dedan. Cuxi também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz. Como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acá de Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra, saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobotir, Calá e Récem entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Mizraim gerou Aludim, Ananim, Leabim, Nafituim, Patrucim, Casluim, Donde saíram os Filisteus e Cafitorim. Canaã gerou a Sidon, seu primogênito, Iete. E ao Jebuseu, o Amorreu, o Girgaceu, o Eveu, o Arqueu, o Sineu, o Arvadeu, o Zemareu e o Amateu. Depois, se espalharam as famílias dos cananeus. Foi o termo dos cananeus desde Sidon em direção a Gerar até Gaza. E daí em direção a Sodoma, Gomorra, Admar e Zeboim até Lasa. São esses os filhos de Cão segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Assim que foi o pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé, a ele também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfachade, Lude e Arão. Os filhos de Arão, Us, U, Jéter e Mas. Arfachade gerou a Selá e Selá gerou a Éber. A Éber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg, porque nos seus dias foi dividida a terra. E o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Almudá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Usau, Dícla, Obau, Abimael, Seba, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã, e foi a sua habitação desde Messa até Cefar, Montanha do Oriente. Esses são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, segundo as suas nações. Essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E delas foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Gênesis 11 Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e ali habitaram. Disseram uns aos outros, Eia, pois, façamos tijolos e queimêmos-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais, Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse, Eis que o povo é um e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Tinha ele cem anos, quando gerou a Arfachade, dois anos depois do dilúvio. E viveu cem depois que gerou a Arfachade, quinhentos anos, e gerou filhos e filhas. Arfachade viveu trinta e cinco anos, e gerou a Selá. Viveu Arfachade, depois que gerou a Selá, quatrocentos e três anos, e gerou filhos e filhas. Selá viveu trinta anos, e gerou a Éber. Viveu Selá, depois que gerou a Éber, quatrocentos e três anos, e gerou filhos e filhas. Éber viveu trinta e quatro anos, e gerou a Peleg. Viveu Éber, depois que gerou a Peleg, quatrocentos e trinta anos, e gerou filhos e filhas. Peleg viveu trinta anos, e gerou a Reú. Viveu Peleg, depois que gerou a Reú, duzentos e nove anos, e gerou filhos e filhas. Reú viveu trinta e dois anos, e gerou a Serúgue. Viveu Reú, depois que gerou a Serúgue, duzentos e sete anos, e gerou filhos e filhas. Serúgue viveu trinta anos, e gerou a Naor. Viveu Serúgue, depois que gerou a Naor, duzentos anos, e gerou filhos e filhas. Naor viveu vinte e nove anos, e gerou a Tera. Viveu Naor, depois que gerou a Tera, cento e dezenove anos, e gerou filhos e filhas. Tera viveu setenta anos, e gerou Abrão, a Naor, e Arã. Estas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor, e Arã. E Arã gerou Aló. Arã morreu antes de seu pai Tera, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéreo, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. E vieram até Arã, e ali habitaram. Foram os dias de Tera duzentos e cinco anos, e morreu Tera em Arã. Gênesis doze Ora, o Senhor disse a Abrão, Sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu, sei uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Arã. E saíram a fim de irem à terra de Canaã. E a terra de Canaã chegaram. Passou Abrão pela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu, porém, o Senhor a Abrão, e disse, E tua semente darei esta terra. Abrão, pois, edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Então passou dali para o monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abrão o seu caminho, seguindo ainda para o sul. Ora, havia fome naquela terra. Abrão, pois, desceu ao Egito, para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E acontecerá que, quando os egípcios te virem, dirão, Esta é mulher dele, e me matarão a mim, mas a ti te guardarão em vida. Diz-lhe, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma em atenção a ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Até os príncipes de Faraó a viram e gabaram-na diante dele. E foi levada a mulher para a casa de Faraó. E ele tratou bem a Abrão por causa dela. E este veio a ter ovelhas, bois e jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse, Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã? De maneira que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais o despediram a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Gênesis 3 Obrigado. Obrigado. Obrigado.